No primeiro semestre deste ano, o Porto de Itaqui aumentou a capacidade de 11 milhões de toneladas para 20 milhões. Isso representa um aumento de 7,4 milhões de toneladas de grãos e 1,4 tonelada de fertilizantes de janeiro a julho deste ano. Capacidade que deve ser aumentada ainda mais com a segunda fase do Tegrã. A duplicação foi nas correias, a duplicação foi na moega ferroviária e um novo berço, que é o berço 100, com chip loader 20% mais potente e as esteiras do que o berço existente 103. A expectativa é que além de garantir crescimento econômico, essa ampliação também aumente as oportunidades de trabalho para os maranhenses. Graças a operação de postos como Itaqui, nós conseguimos manter esse nível apenas de 9%, algumas economias chegaram a 20%. Então, essa resiliência, que eu acho que é a palavra importante utilizada, foi fundamental para que a gente possa ter garantido, pelo menos, que um dos pilares da economia brasileira, que é o agronegócio, tenha se mantido dentro da sua normalidade. Então, nós estamos mantendo as operações, mantendo nossos investimentos, não alteramos absolutamente nenhum investimento nosso, não houve nenhuma demissão. Muito pelo contrário, a gente percebeu no complexo novas contratações. Com resultados expressivos, o porto do Itaqui já é considerado um dos principais portos de escoamento de produção do país. Um dos principais portos, hoje, do país em movimentação de grãos e também de combustíveis. São duas grandes vocações assentadas em face da nossa posição geográfica e da modernização portuária. Isso faz com que o porto do Itaqui, hoje, seja responsável por aproximadamente 16 mil empregos no Maranhão.